O lipoma, ele pode doer? Olá pessoal, eu sou Edson Freitas, médico de família com mestrado no ensino da cirurgia ambulatorial. E hoje vamos trazer uma pergunta e um relato bem interessante de uma paciente lá no YouTube. Vamos lá! A Silmara, lá no vídeo de lipoma, ela traz Doutor, tenho alguns nos braços que estão deixando o meu braço dormente. Eles doem muito. Porém, algumas vezes que procurei ajuda, eles disseram que não precisava tirar. Mas agora, além de feio, eles doem. Qual a especialidade extrai os lipomas? Desde já agradeço. Então, Silmara, o lipoma em si, ele teoricamente não é pra doer. Geralmente ele dói porque ele tá comprimindo alguma estrutura ali que gera desconforto, gera dor. Então, por exemplo, se um lipoma está em cima de uma parte óssea, o periósteo que está em contato com o lipoma, ele pode causar dor. Se ele está em contato com o nervo e tem alguma compressão, ele pode causar dormência. Então, pode ser isso que está acontecendo contigo. Mas é importante que o médico possa avaliar pra fazer um diagnóstico diferencial. Existe uma possibilidade de ser uma coincidência. Mas se esses lipomas realmente são a causa desses problemas, não faz sentido você continuar com eles. Então, procure alguém que realmente se proponha a te ajudar. Quando se pergunta qual a especialidade, todos os médicos com formação em cirurgia ambulatorial, que aí engloba várias especialidades, inclusive médicos que fazem pós-graduação, cursos na área, podem estar capacitados a te ajudar. E fica a dica para os médicos que estão assistindo esse vídeo. Não deixem de se inscrever no nosso curso online em cirurgia ambulatorial e aprender as diversas técnicas de remoção de lipoma. E aí vocês vão poder ajudar, por exemplo, a Silmara na resolução do problema dela. Então, não deixem também de curtir e compartilhar os nossos conteúdos com quem tem interesse. Ok? Até mais! Tchau! 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 Tchau!